Eu vou te mostrar duas novidades se tratando de efeitos aqui dentro do Candelive versão 24.02.0 Veja aqui Veja só, eu tenho duas trilhas de vídeo aqui, pedaços de vídeo separados E se eu quiser aplicar o mesmo efeito nesses pedaços de vídeos aqui em trilhas separadas Eu posso fazer Como que eu faço para poder colocar o mesmo efeito em todos os clipes aqui? Basta eu selecionar os grupos de clipes que eu quero Se você quiser apenas, por exemplo, se eu quiser apenas esses dois clipes aqui, eu seleciono os dois Ou se eu quiser todos, eu seleciono todos Então digamos que eu queira selecionar esses dois aqui Então eu vou segurar o Shift e vou fazer uma seleção Veja aqui Eu vou selecionar, pegando os dois, seguro o Shift Clico com o mouse Seguro o Shift Clico no espaço vazio com o mouse E vai aparecer esse quadrado em azul Eu seleciono aqui Se eu quiser pegar o terceiro aqui também Eu vou e solto ele aqui Vai ficar em vermelho Selecionou os três Se eu quiser só esses dois Seguro o Shift Clico no espaço vazio com o mouse Seguro E arrasto, cobrindo aqui um pedaço dos dois Veja que selecionou esses dois aqui Eu vou pegar correção de cor É esse aqui que eu quero Correção de cor Eu vou pegar o brilho Selecionando os dois Aqui eu vou pegar o brilho Dois cliques apareceu aqui E agora eu configuro Eu vou configurar o brilho Nesse clipe Nesse clipe Aqui E aí eu vou ter que clicar no outro Veja que esse aqui não foi alterado Eu vou ter que clicar no outro Para poder alterar aqui também Certo? Então é assim que eu vou ter que fazer Deixa eu selecionar todos aqui agora Eu vou selecionar todos Deixa eu tirar esse efeito Eu vou Shift Clico e seguro no espaço vazio E arrasto para todos os pedaços aqui E aí eu quero aplicar o brilho Eu vou Dois cliques Apliquei o brilho Veja que agora está nos três clipes Nos três E aí eu vou configurar cada um individualmente Não vai alterar Você tem que clicar em cada um para poder alterar Agora eu altero esse Esse aqui eu vou deixar bem escuro E esse aqui que é o mesmo clipe Eu vou deixar bem claro Então você vai ver Você precisa Fazer alteração em cada um deles O outro detalhe que eu quero mostrar para você Aqui nessa nova versão do Candelive É exatamente esse ícone do efeito Que vai aparecer aqui Na trilha Aparece o íconezinho do efeito E se você quiser Por exemplo eu quero ocultar Esse efeito aqui Eu clico em cima Para desabilitar Eu clico em cima do botãozinho Eu não preciso vir aqui Mais E desativar o efeito Eu posso desativar por aqui Pronto Aparece agora o nome do efeito E vai estar arriscado Desabilitado Eu quero habilitar Eu clico de novo E aí eu habilito Tá bom? Obrigado Até o próximo vídeo Convido você para se inscrever no canal Na descrição Mais vídeos de Candelive Para você Valeu Tchau Tchau Obrigado.